Música Ai, já virou as cavelhas, agora vai, graças a Deus hoje eu vim, cumprir com a minha sentença, guiado pelos arcanjos, eu venho trazer a beça de Jesus onipotente, santo Pai das providências, venho trazer alegria, da paz eu trouxe a essência, com a proteção divina, vou chegar com paciência, com calma na mocidão, com humildade e eficiência, pois na escola da rima, querosene, nunca levei de vertença, só faço rima do bem, nunca fiz ver se de ofensa, que o verdadeiro poeta sabe usar inteligência, mesmo assim ainda tem gente, que me trata com imprudência, o motivo eu não sei qual, também não faz diferença, muitos ficam inseguros, só de ver minha presença, e para esse povo lindo, presta aqui minhas continências, e aqui vai de coração, com muita fé e devoção, meu pedido de licença, eu fujo da desavença, procuro viver na paz, cultivando essa amizade, é desse jeito que faz, eu não tenho ambição por fama, nem vim para ganhar cartaz, só o carinho desse povo, sr. Jorge, me deixa feliz demais, busco reforço na fé, que eu tenho nos ancestrais, que viveu aqui nesse mundo, milhões de anos atrás, que tinha como defesa, forças espirituais, e para chegar, peço licença, a todos os orixás, os meus versos são reais, Jesus Cristo abençoou, e nesse terreiro santo, ele hoje me enviou, essa dádiva divina, Deus que me presenteou, ô carinho, rasga o fôlei, veja se o tempero pegou, firma aí nessa palheta, prepara aí seu clamor, faz um toque decisivo, e pode estourar os explosivos que o Romarinho que chegou, ão, ferramenta, as crianças falaram na frente, eu vou falar mais atrasado, eu vou falar só um bocadinho, do meu jeito o aveixado ó gente, você não me repara que esse poeta enjoado por isso que eu falo a vocês e prestem muita atenção quando está chegado o dia está chegada a ocasião de juntar couro com couro e fazer borifonfom e padeadão e eva nós todos somos irmãos eu entrei no mola faca saí no mola facão o bumbum deixou pegar o dinheiro que está na mão o dinheiro é tão bonitinho põe aqui na mão do Betão que eu sou velho e enxergo pouco não posso agachar no chão hoje é um dia precioso dia de São Sebastião ó filé, cadê o dinheiro? faz favor, faça pra cá eu sou Betão de Miracema e viu um pouquinho a brincar eu sou o Papa Branca Juninho eu tenho que recuperar o dinheiro que eu perdi eu tenho que enterar mas que na mão das crianças dinheiro eu tenho que pegar ô menina você tá me filmando tá aí com esse celular será que não tem nenhum dinheiro pra poder me entregar? você me entregou o dinheiro agradeço o Dede já Papa Branca é fera brava fera brava pra danar eu sou doido porque é meu quando os outros querem tomar joguei meu chapéu pra cima morena meu chapéu caiu no ar eu receio o crédito e o danado tornou voltar se eu deitar eu dou pancário de mim se eu levou ele pra matar eu mato pra fazer eu só engorcei maticar manda o dinheiro na morena o nego vai me apanhar esse aqui é o Papa Branca mora do lado de lá mas aqui na mão do menino de mim eu também tenho que catar rapaz eu não posso sair daqui deixar dinheiro pra lá mas apareceu mais uma nota Papa Branca vai buscar oi gente, oi gente põe dessa cidade dá dinheiro pra danar eu sou doido e enxergo o povo você tem que saber me cuidar oi gente me dá dinheiro que eu tenho pessoa a pagar eu vou falar pra vocês que vocês me consideram vejam pegando o dinheiro que tá ali na mão do Lela balança rapaziada pietão, presta bastante atenção meu filho que aqui vai ficar estendido nós tão brincando desde o Natal nós são negros bem sabidos mas eu fui na frente fiz a chegada e fiquei despercebido você foi pra trás pegou o dinheiro me deixou ali acolhido mas tudo que nós pegar vai ser do mesmo jeito meu filho vai ser tudo dividido ó, deixa eu passar pra cá pra me falar mais pra frente aqui chegou o Romarinho nós são fera no batente nós deixa na mão da morena vai trocar esse presente na mão do filho do Queirozene eu vou apanhar de repente menino me entrega a prata que eu fico muito contente ó princesinha Deus abençoa nosso pai onipotente se tiver dinheiro aí gente vocês põe favor de apontar que o nosso tempo tá curto nós tem muito que andar e aqui no seu cabelo morena deixa o baba preto apanhar de parte do seu relógio churrasqueiro faz favor eu vou levar ó, se você tiver um de 10 bota outro no lugar na latinha de cerveja as pratinhas eu vou apanhar mas você pega no latão cheio dança o nego vai tomar ó, deixa eu passar pra aqui Bertão vou invertar pro lado de lá ali na mão do Queirozene tem dinheiro pra apanhar você trouxe o chapéu pra mim nego você não vai me roubar salta ai ó, ó Queirozene faz favor passa o dinheiro pra cá vocês ajudem esse palhaço gente que eu tô muito precisando eu tô devendo pensão os homens tão me caçando mas gente eu peço ao pai soberano que comanda das alturas porque eu sei que na mão dele minha passagem tá segura mas eu quero parabenizar o pessoal da cultura e o prefeito o Clóvis Torte que formando a prefeitura reativou nosso convolclore com muita raça e bravura tem mais dinheiro aí gente que vai simbora a criatura ó, se a gente bora me entrega essa nota escura ó, larinha, faz favor me entrega aqui com a tona de pintura a de 10 na sua mão a sua mão vai tá segura ó, minha filha princesinha seu pai me deu uma de 10 que eu mandei fazer aliança da aliança fiz anéis num corpo no dedo da mão botando o dedo nos pés pra cima eu não vim subir pra baixo eu não vim descer eu não tenho medo da morte porque eu sei que eu vou morrer tomara que você cresça mais um bocadinho que eu quero casar com você você vai dar um palco ó, rapaz ó, rapaz ó, eu já fiz uma promessa pra moça gostar de mim vou andar com viola acesa na bancada do jardim você deu uma de 10 pra ele, rapaz? ó, rapaz